Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem pessoal no dia de hoje e entre essas notícias chega uma informação entristecedora, notícia galera de luto, notícia de perda para o mundo artístico onde lamentavelmente acaba sendo confirmado o falecimento de mais um grande e talentoso artista mas um grande nome infelizmente teve a sua morte confirmada após o pior, o inesperado acontecer onde é confirmado que uma tragédia veio ocorrer, notícia é claro que vem aí entristecendo e ganhando as manchetes de vários veículos da imprensa aqui do nosso Brasil além dessa triste notícia trago também uma outra informação e essa envolve um dos nossos queridos comunicadores do SBT o apresentador Celso Portioli, que ao longo de toda a sua carreira acumulou o carinho de tantos fãs, tantos telespectadores espalhados por todo o Brasil aliás, pergunto para você, o que você acha do programa de Celso Portioli? Costuma assisti-lo? conte aqui para a gente nos comentários trago também informações que envolvem o ator José Maier, que foi aí considerado por tantos anos como um dos galãs da nossa televisão brasileira mas a gente sabe que ele acabou aí se afastando das telinhas, deixando muitos fãs na saudade mas brilhou por muitos anos com seu sucesso fazendo personagens memoráveis na televisão inclusive pergunto para você, qual personagem que ele atuou, que você mais curtiu, que você mais gostou? conte aqui para a gente aí nos comentários tudo isso e muito mais você confere agora antes, peço apenas se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa pois bem pessoal, a gente inicia com uma notícia bem rapidinha que está aí bombando nessas últimas horas em vários veículos da imprensa e também na mídia, né? na nossa televisão notícia que tem a ver com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva perguntando para você, você acha que Lula está fazendo um bom governo? o Brasil está aí de fato melhorando, tendo Lula como presidente? o que você acha? pois bem galera, o tema que está dominando as notícias atualmente envolve a prisão de militares suspeitos de planejar atentados contra várias autoridades brasileiras incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seu vice-presidente Geraldo Alckmin olha o que diz a manchete publicada pelo portal de notícias CNN Brasil abre aspas polícia federal faz operação contra grupo que planejou matar Lula, Alckmin e Moraes organização criminosa idealizou o plano para impedir a posse do governo eleito em 2022 agentes cumprem mandados em três estados e no Distrito Federal diz aí a manchete, né? trazendo essa informação bombástica no dia de hoje fato é pessoal que a polícia federal está aí conduzindo essa operação que está aí envolvida nesse planejamento de tirar a vida do presidente do Brasil do seu vice e também do ministro Alexandre ainda de acordo com a polícia federal o grupo seria composto principalmente por membros das forças especiais conhecidos como que despreto e tinha aí né supostamente o objetivo de realizar um golpe de estado para se impedir a posse do governo eleito em 2022 durante a operação teriam sido executados cinco mandados de prisão preventiva três de busca e apreensão além de quinze medidas cautelares e entre essas pessoas né que estão aí tendo seus nomes envolvidos estariam quatro militares incluindo um general da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também um policial federal mas e você o que pensa sobre tudo isso? deixe sua opinião aqui nos comentários e notícia gente que chega envolvendo o ator José Maier artista muito querido, muito talentoso considerado por muitos anos como o galã das novelas da Rede Globo de televisão no entanto o artista aí teve a sua carreira interrompida em 2017 devido a uma série de circunstâncias e polêmicas o principal motivo foi né aquela acusação de assédio que o ator enfrentou naquele ano em 2017 José Maier foi acusado o que levou a uma grande repercussão negativa a gente lembra que ele acabou sendo demitido da TV Globo onde trabalhava muitos anos e essa acusação não apenas afetou a carreira do artista mas também o levou a um período de reclusão e abandono da vida pública e desde então o artista tem vivido de forma reclusa em Itaipava na região serrana do Rio de Janeiro longe dos holofotes e da atenção pública que uma vez o acompanhavam constantemente vale ressaltar que também em 2022 a saúde do artista acabou sofrendo um duro golpe onde né a gente chegou a compartilhar e trazer informações aqui no Click News que davam conta que ele precisou ser internado no hospital do Rio de Janeiro lutando contra uma granulomatose com polianjite uma doença autoimune que o deixou na ocasião bastante fragilizado o artista com mais de 45 anos de carreira claro deixou aí um legado impressionante no mundo da televisão no teatro e cinema participando de mais de 50 trabalhos incluindo novelas como Tieta Indomada Senhora do Destino, Fina Estampa e O Império que claro gerou uma base de fãs leais e dedicados porém né longe dos holofotes o artista acabou aí surpreendendo seus fãs e acabou galera fazendo uma rara aparição José Maier surgiu nas suas redes sociais e não deixou passar de em branco uma data bastante importante em sua vida ele acabou celebrando pessoal a união com a sua mulher Vera Farjado abre aspas junto a 53 anos não é brinquedo não escreveu o ator de 75 anos na legenda da publicação publicada em seu Instagram os dois são pais de a da atriz Júlia Farjado única filha do artista e pra quem sente né saudade do famoso vale dizer que José Maier voltará na reprise da novela Tieta que vai ser exibida no vale a pena ver de novo e os fãs poderão aí matar a saudade que sente de ver o ator atuando mas e você acha que José Maier faz falta na televisão? conte pra gente aqui nos comentários e olha só gente chega a notícia que envolve um dos maiores apresentadores da nossa televisão brasileira o apresentador Celso Portioli uma figura icônica das nossas telinhas conhecido por seu carisma inigualável e talento indiscutível que acabou conquistando uma legião de fãs ao longo de sua notável carreira onde iniciou sua trajetória há décadas se destacando e colecionando milhões de fãs nos quatro cantos do Brasil ao longo dos 40 anos de carreira sendo 30 deles dedicados ao SBT Celso Portioli acabou encantando telespectadores com sua forma de se expressar e de tratar seus telespectadores especialmente à frente né por tantos anos do programa Domingo Legal uma das atrações dominicais mais populares da emissora onde com muita frequência acaba colocando o SBT no topo da audiência mostrando seu poder de conectar e entreter seus telespectadores a gente lembra que há algum tempo Celso Portioli preocupou seus fãs e admiradores ao enfrentar um desafio pessoal bastante significativo ao descobrir né pessoal que estaria com câncer de bexiga o que gerou na época uma onda de comoção e muitos fãs se uniram em orações clamando pela cura do famoso e após o tratamento o artista chegou a compartilhar a notícia que estava curado da enfermidade fato é que o comunicador costuma ser bastante franco para com seus fãs e seguidores e geralmente costuma compartilhar momentos de sua vida até mesmo seus problemas relacionados com sua saúde inclusive gente o famoso acabou aí desabafando dizendo que quase que não compareceu ao trabalho devido às fortes dores que vinha sofrendo ele explicou galera que estava quase que nem andando desabafo que acabou fazendo aos telespectadores abre aspas um beijo para a Rose massagista que foi lá em casa ontem colocou umas agulhas maravilhoso eu não estava nem andando um beijo meu amor eu não estava nem andando falei como é que vou fazer o programa amanhã mas estou aqui obrigado graças a você Rose graças a Deus e graças a Rose explicou o comunicador durante seu programa mostrando né gente alívio após ter conseguido se recuperar das fortes dores que ele vinha enfrentando mas e você costuma assistir ao programa de Celso Portioli? o que acha do apresentador? deixe sua opinião aqui nos comentários e notícia gente essa triste notícia que chega e que repercute em vários veículos da imprensa dão conta que um querido famoso um querido artista acabou perdendo a sua vida de maneira bastante trágica as informações repercutem em vários veículos da imprensa e foi inclusive divulgada por meio do portal de notícias o Globo trazendo detalhes dessa tragédia que acabou sendo confirmada onde a polícia né vem trabalhando com a hipótese de que tudo teria sido um acidente as informações que chegam pessoal é que ele né estava sentindo dores e teria tomado analgésicos o artista também vinha se preparando para passar por uma cirurgia no pé antes de sua morte de acordo com informações que foram divulgadas com fortes dores ele tomou esse medicamento mas teria saído ido né até a sacada até a varanda do seu apartamento para fumar um cigarro todavia a sacada segundo informações seria muito estreita e ele teria caído acidentalmente de cinco andares do prédio em que estava olha o que diz a manchete publicada pelo portal de notícias o Globo abre aspas morre Vladimir Shirahov um dos maiores bailarinos do mundo aos 39 anos isso mesmo pessoal infelizmente o artista ainda né muito jovem teve a sua vida interrompida de maneira triste de maneira bastante trágica que claro causou grande comoção e muitos internautas vem lamentando a sua partida nossos sentimentos aos familiares dizia amigos amigas amigas